Versículo de número 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11. O tema da nossa mensagem nesta manhã é a missão continua, a missão continua. Está escrito assim na Palavra de Deus, um texto precioso, um texto alentador para o nosso coração, que vem para trazer refrigério para a nossa alma, nos dar direção, nos vem para mostrar que nos dias difíceis da vida, dos desânimos que abatem sobre nós, Deus vem, Deus fala, Deus mostra um rumo para seguirmos. Está escrito assim na Palavra de Deus, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, diz a Palavra de Deus. Uma vez mais busquemos a Deus em oração. Ó Deus bendito, aqui viemos para te adorar, aqui viemos para lhe prestar o culto que é devido ao Senhor nosso Deus. E como parte do culto da adoração, nós também queremos e, na verdade, nós precisamos ouvir a Tua voz nesta manhã. Que Tu sejas propício a nós, que Tu removas, ó Deus, toda resistência do nosso coração, toda dureza, toda insensibilidade que tantas vezes nos ronda, ó Pai, e que o Senhor nosso Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da palavra, o Espírito que foi dado à igreja como penhor, como garantia da bem-aventurança eterna, possa trabalhar em nós nesta manhã. Nós te pedimos, porque estamos cônscios da nossa fragilidade, das nossas inclinações pecaminosas, e se o Senhor não nos amparar, se o Senhor não for propício a nós, certamente nós sairemos daqui da mesma forma que entramos e talvez ainda piores, por conta do modo como nos portaremos aqui. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia deste vaso de barro. E permita, Senhor Deus, que nesta manhã o Teu Filho seja honrado, glorificado aqui, neste lugar. Glorifica o Teu Filho aqui, Senhor. Honra o Senhor Jesus neste lugar. Lugar que o Teu povo comparece para Te adorar. E livra-nos, ó Deus, de ofuscar a glória e a majestade do Cordeiro de Deus, que venceu e que está assentado à direita do Senhor nosso Deus e onde virá. Nós te pedimos em o nome de Jesus. A missão continua. E eu começo nesta manhã, irmãos, fazendo algumas perguntas para entendermos a situação do apóstolo Paulo e a nossa própria situação, em alguma medida, em algum momento da nossa existência. E a pergunta é, você já teve a sensação de que algo idealizado por você, de que algo desejado por você, não iria mais se concretizar? Um projeto, um alvo, um sonho que foi alimentado durante algum tempo, e, num determinado momento, você pensa assim, vai perecer, não tem como concretizar. A situação e a circunstância apontam nessa direção. E isso vai como que, fazendo com que você seja minado, fazendo com que você seja desmotivado, fique desanimado, perca a coragem e perca o ânimo. Você já se sentiu assim? A situação funciona assim, você olha tudo em sua volta e você pensa assim, não tem jeito mais. Acabou. É o fim da picada. Já pensou assim? Já se sentiu desse modo? O que nós vemos é que esse tipo de situação, quando nós somos cercados por situações difíceis, nós ficamos, na verdade, devastados. O ânimo foge, a coragem desaparece. O que temos juntamente conosco em momentos assim é o medo e o desespero torna-se o nosso companheiro. Passa a morar conosco, passa a dormir conosco nesses momentos difíceis. O que vemos aqui é que o grande apóstolo Paulo, homem de Deus, estava numa situação parecida com aqui, com essa que nós descrevemos aqui, nesse momento. se você olhar o contexto a partir do capítulo 23 deste livro, que nós vemos essas narrativas de Lucas, você vai perceber que Paulo, ele foi apanhado pelos judeus em Jerusalém, ele foi espancado, ele foi agredido e ele só foi salvo, só foi protegido porque o comandante romano tomou conhecimento do fato e para lá correu para preservar a integridade física de Paulo. Naquele contexto, Paulo, além de ser espancado, Paulo escuta vozes do tipo mata-o, mata-o. É num cenário sombrio, num cenário difícil, que o apóstolo enfrenta um dos maiores dramas da sua vida e no seu ministério. o comandante, depois de tomar ciência do fato e vai até Paulo e toma Paulo, tira Paulo das mãos daquelas pessoas e ele, então, ele tenta entender, o primeiro método que ele usa, o comandante, é tentar entender o que está acontecendo, mas por conta do tumulto que ali pairava, dominava aquele cenário, ele não consegue entender nada, então ele decide tirar Paulo e levar Paulo para a fortaleza. Nesse íntere, Paulo pede ao comandante que lhe conceda a oportunidade de se dirigir ao seu povo, de trazer explicação ao seu povo. É nesse contexto que Paulo, então, dá um testemunho que será um referencial nesse texto que nós lemos no versículo de número 11 para testemunhar também em Jerusalém um testemunho autêntico, um testemunho ousado diante dos seus para que eles escutem o Evangelho, o que aconteceu com ele, o que o levou aos pés de Jesus e o que mudou a sua percepção da vida e trouxe-lhe salvação. Num segundo momento, o comandante tenta empregar um segundo método em que ele, então, está decidido ou dá orientação aos soldados, ao centurião, que espanquem, Paulo, que desticotadas, Paulo. Você pode ver isso comigo no capítulo 22, no versículo 23 e 24, quando, então, registra assim o texto. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira sobre os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob a soite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. O primeiro método que ele usa para tentar entender é investigar e perguntar, arguir aos judeus, não consegue compreender nada. O segundo, ele fala, para arrancar a verdade, a soite esse homem. Só que o comandante ou o centurião que estava incumbido dessa situação, ele acaba certificando e sendo informado de que Paulo é um cidadão romano. A cidadania de Paulo, portanto, quando ele dá conhecimento àqueles homens de que ele era um cidadão romano e isso priva o centurião. Recua naquilo que ele tinha falado e informa o comandante, não podemos proceder desse jeito com este homem. E aí, meus amados irmãos, nós chegamos no segundo método ou terceiro método que ele usa. Não conseguindo no primeiro, nem sendo possível com o segundo, com os açoites, ele então decide o que ele quer entender. ele quer compreender o que está acontecendo naquele contexto. E ele então manda trazer Paulo e colocar Paulo perante o sinédrio. Perante o sinédrio. O sinédrio era composto de cerca de 70, 72 homens e ele era comandado, o presidente do sinédrio, melhor dizendo, ele era o sumo sacerdote quem dirigia aquela situação, aquele momento em que Paulo seria então inquirido, em que ele foi colocado diante do sinédrio. Agora, o que eu quero que você entenda nesse contexto de espancamento, de ameaças em que o apóstolo Paulo enfrenta, estando diante de autoridade romana e também da autoridade judaica, é a situação que vai sendo como que avolumada e vai como que ir drenando a coragem de um homem que a princípio lá atrás está dizendo, olha, eu estou disposto não só a dar testemunho, estou disposto a morrer pelo evangelho. De um homem que mesmo diante dos alertas que no caminho vem sendo dado por meio de homens movidos pelo Espírito Santo, olha, este homem, Paulo, não vá para Jerusalém porque a coisa em Jerusalém não é boa para você, Paulo. Ou como Ágabo, que diz o seguinte, Paulo, o dono desse cinto vai ser amarrado, vai ser manietado lá em Jerusalém. quando você olha para este cenário então, para essas coisas que estão acontecendo, para as coisas que Paulo está vendo, para as coisas que Paulo está ouvindo, a gente então é levado a entender o porquê se faz necessário Deus se colocar ao lado de Paulo e falar com Paulo. O Senhor Jesus se colocar ao lado de Paulo e falar com Paulo, encorajando Paulo. Porque a missão, irmãos, não chegou ao fim da missão. Talvez Paulo estivesse pensando que havia chegado o fim, que não havia possibilidade mais daquele desejo que foi nutrido no seu coração, daquilo que vem sendo alimentando ou que vem alimentando a sua alma de ir para Roma e pregar o Evangelho não vai dar mais em nada, que ele vai ser interrompido definitivamente, que não há mais jeito, que não há mais um caminho para seguir. É nesse contexto que o Senhor vem para dizer que a missão continua. A missão continua por conta da presença do Senhor Jesus. A missão continua por conta do encorajamento do Senhor Jesus. A missão continua por conta da promessa do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus está presente, se o Senhor Jesus encoraja os seus servos, se o Senhor Jesus faz uma promessa para os seus servos, os seus servos hão de avançar pregando o Evangelho de Jesus e ninguém nem nada poderá detê-los nessa missão planejada e executada pelo próprio Deus, mas uma vez que Deus usa os seus instrumentos para cumprir e realizar a sua missão. Eu quero que você tenha isso em mente. Por que a missão vai continuar? O psiquiatra Augusto Cury falando da dificuldade que as pessoas têm de gerenciar as suas emoções quando elas são atacadas, quando elas recebem um avalanche de coisas externas que vêm para nos atacar e nos ferir porque nós não temos essa capacidade de gerenciar aquilo que nós vemos e aquilo que as pessoas nos falam coisas duras coisas difíceis de ouvir nós não temos condição e isso vem então e deixa-nos demolidos desfalecidos ele diz o seguinte um olhar atravessado estraga o dia uma crítica artificia a semana uma traição pode comprometer uma vida você sabe muito bem que quando uma pessoa fuzila você com um olhar que você sabe que não há generosidade com um olhar que não há graciosidade você se sente constrangido e dependendo do enredo do que está acontecendo você fica desmotivado triste mas pior do que é isso é quando há críticas severas quando há palavras duras ríspidas e elas então alcançam seus ouvidos atingem o seu coração ferem a sua alma e você olha para a situação e você fica como que nocauteado sem ânimo sem coragem sem forças para reagir o que fazer diante disso como proceder diante de uma situação dessa já que o nosso físico a nossa estrutura é pó e não há poder em nós mesmos para reagir é nesse contexto que vem essa docilidade e o poder do registro bíblico que nós temos porque o texto diz assim no dia seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele louvado seja Deus essa é a primeira verdade que nós constatamos no texto para dizer que a missão continua a presença do Senhor Jesus a presença do Senhor Jesus obviamente irmãos obviamente que o comandante ele cumpre o seu papel de autoridade romana ele está incumbido de manter a ordem social ele está incumbido e ele é como que uma figura da segurança pública em Jerusalém e ele cumpre o seu papel ele tenta fazer aquilo para o que ele foi chamado quando ele percebe portanto a situação dê uma espiada no texto no capítulo de número 23 versículo 10 que diz assim tomando o vulto a celeuma temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem de volta para a fortaleza o comandante cumpre o seu papel ele olha o cenário ele faz uma leitura daquilo que ele vê da hostilidade que está presente da violência que vai permeando as ações e atitude daquelas pessoas e ele pensa olha se deixar Paulo a solta se deixar Paulo em liberdade este homem vai ser triturado este homem vai ser demolido ele vai ser engolido por estes homens ele vai ser espedaçado por este homem é essa visão é esta compreensão que o comandante tem e ele toma uma medida e a medida é acertada a medida é acertada por conta dos valores e da missão que este homem tem mas porque isso está dentro do crivo da providência de Deus Deus tem algo para Paulo ainda a missão de Paulo o ministério de Paulo não será encerrado e para que o ministério de Paulo avance e continue Deus vai usar meios ordinários para proteger o seu servo para mantê-lo vivo para que ele continue realizando aquilo para o que ele foi chamado e daí meus irmãos os guardas cumprem a ordem do comandante eles guardam Paulo eles levam Paulo a fortaleza pela segunda vez e aqui queridos irmãos precisamos entender uma coisa que embora o homem de Deus soubesse que tinha gente na entrada da fortaleza que tinha soldados que tinha seguranças ali a presença de homens tantas vezes muito embora a presença de gente na nossa vida é tão importante em momentos sombrios entretanto a presença de homens não poderia resolver a questão da solidão presente na vida de Paulo a solidão agora Paulo está na prisão e é levado a prisão ele sabe que tem homens ali que tem uma força armada ali para protegê-lo mas a presença desses homens não pode trazer alento para uma alma de um homem que se sente só que se sente abandonado que se sente deixado à mercê da sua própria sorte queridos irmãos e irmãs a solidão é algo que consome a nossa alma a solidão é algo que nos leva para o escuro da vida da nossa existência é uma sensação horrível a solidão Paulo está só muito embora tendo homens a entrada da fortaleza mas ele se sente isolado ele se sente isolado e por que que isso acontece irmãos? porque foi um dia muito difícil foi um dia difícil o primeiro dia em que Paulo foi apanhado ele foi espancado ele escutou os gritos das pessoas dizendo mata-o no segundo momento nessa mesma narrativa as pessoas vão dizer que Paulo no versículo 22 diz assim tira tal homem no capítulo 22 versículo 22 tira tal homem da terra porque não convém que ele vive esse é o primeiro dia no segundo dia quando ele é colocado perante o sinédrio em que Paulo abre a boca para fazer a sua defesa o sumo sacerdote Ananias olha para as pessoas que estão perto de Paulo e diz batam na boca dele e no plural irmãos é bem provável que mais de uma pessoa atingir o Paulo agredir o Paulo naquele contexto agora imagine você um dia difícil que já se soma dois dias agora imagine como foi o início daquela noite diante desse conjunto de fatos imagina comigo pense comigo dos acontecimentos das agressões das vozes das imagens da face das pessoas que Paulo conseguiu olhar e ver e elas olhavam para ele fuzilavam Paulo com o desejo de gana de violência para matá-lo como foi a noite daquele homem seus lábios certamente inchados talvez cortados feridos por conta da agressão física física sofrida e talvez bem provável volto a dizer por mais de uma pessoa é nesse contexto portanto de noite escura de noite sombria de noite longa de noite fria de noite que a solidão é a companheira de Paulo que alguém mais do que especial vem para estar ao lado dele de alguém mais que importante vem para se colocar ao lado de Paulo para dizer para Paulo que Paulo não está sozinho que ele está ali que ele está trancado mas a presença de Deus não pode ser privada de estar lá Deus não fica do lado de fora da cela Deus adentra a cela para estar com ele para trazer consola ao seu coração para animar a sua alma para que ele avance e continue fazendo aquilo para o que Deus o havia chamado a presença do Senhor Jesus esteve com Paulo na prisão a presença do Senhor Jesus estava lá com Paulo no momento mais difícil da sua vida na segunda prisão de Paulo no registro que nós temos em sua segunda carta a Timóteo quando Paulo foi julgado e sentenciado a morte ele chega a dizer e registra lá enviando a sua segunda carta a Timóteo que todos abandonaram a Paulo eu uso essa passagem para você entender o que é estar sozinho sem presença de gente e ao mesmo tempo estar comparado pela presença do Senhor Jesus todos todos de repente e de repente Paulo dizendo porém o Senhor me assistiu quando todos nos deixam quando todos não aparecem para estar conosco na noite sombria da vida na noite escura da solidão do medo e das coisas que nos apavoram O Senhor vem, o Senhor vem e se coloca do nosso lado, o Senhor vem e se faz presente de uma maneira toda especial, não por conta da compreensão que temos do conceito teológico de que Ele é o Deus onipresente, mas não, Ele se faz sentir, Ele se faz perceber, você não está só, eu estou aqui contigo. Quem sabe você veio aqui nesta manhã e você tem enfrentado noites longas, noites difíceis, noites que parecem intermináveis, escuras, de solidão, de medo, de um tantão de coisa que se soma e faz com que você se sinta desanimado, sem ânimo, sem vigor, ou pensando, não tem jeito mais, eu acho que não há possibilidade de seguir mais, é nessas horas que o Senhor vem e se coloca ao nosso lado para nos fortalecer, para animar o nosso coração e dizer, não é o fim, não é o fim, ainda tem uma jornada, ainda tem um caminho para seguir, ainda tem uma obra para se realizar, não é o fim, a missão continua. A palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã, meus irmãos, para a igreja presbiteriana do Guaradois, para os crentes que aqui estão, é a missão, não terminou, meus irmãos, a missão continua, o Senhor vem para estar ao nossos lados, o Senhor vem para nos assistir, e nos tomar pelas mãos, e para se fazer percebido, em nosso lado, na nossa jornada. Paulo soube, e assim Lucas registrou, registrou que o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo sabe disso, não por conta dos conceitos teológicos, mas porque verdadeiramente, ele presenciou, ele experimentou a presença do Senhor Jesus naquele lugar. Você sabe, você sabe que a presença de Deus, não é determinada a presença do Senhor Jesus, pelo que sentimos ou deixamos de sentir. Isso é um fato, mas entretanto, inegavelmente, em momentos da vida, na nossa jornada, há momentos que a gente sabe que a presença do Senhor ali, foi uma presença manifesta, foi uma presença que veio, e que você só não tocou, só não pôde contemplá-lo, mas você sabe que ele esteve ali, você sabe que ele esteve ao seu lado, há momentos que nós estamos no culto, e volto a dizer, não são as coisas que sentimos ou deixamos de sentir, que determina a presença de Deus, mas há momentos que você comparece no culto, e você diz, teve algo especial nessa noite, teve algo especial nessa manhã, alguma coisa diferente aconteceu no nosso meio, é presença de Deus, é presença manifesta de Deus, animando o coração do seu povo. A missão continua, mas em segundo lugar, a missão continua por conta do encorajamento do Senhor Jesus, está escrito, que o Senhor Jesus disse, coragem, coragem, o que temos aqui irmãos, sugere que Paulo, não estava bem, Paulo não estava bem, e não poderia estar, e o que Paulo ouviu irmãos, o que ele acolheu, nas suas conchas acústicas, penetraram, foram fundo no seu existir, na sua alma, alojaram na sua alma, sabe por que irmãos, preste atenção nisso, palavras duras, palavras duras, irmãos, não apenas ferem, o nosso coração, mas pode adoecer, o nosso espírito, e esse homem de Deus, ele ouviu palavras duríssimas, não eram palavras apenas, de críticas, não, eram palavras, que ecoavam, em seus ouvidos, dizendo, mata-o, este homem, não merece viver, ele tem que morrer, esse é o teor, daquilo que Paulo escuta, e como se reverte, um quadro, em que palavras, são ditas, se reverte com palavras, eu quero exemplificar isso, você reverte, as coisas são revertidas, por conta de coisas, que nós ouvimos, por meio de palavras, da comunicação, também, que se dá, então, pense comigo, quando você, é um agente, ofensor, com as palavras, em que você, fere as palavras, impiedosamente, em que você, atinge o coração, das pessoas, o único remédio, de reverter isso, naquele que foi ferido, ou que foi atingido, é quando você, é diligente, em caminhar, em direção, aquela pessoa, e verbalizar, também, palavras, só que desta feita, palavras de perdão, no reconhecimento, de que, a palavra de perdão, é mais forte, do que uma palavra, de ofensa, a palavra de ofensa, fere e adoece, e atinge o nosso coração, entretanto, quando as palavras, movidas, por uma piedade, por uma compaixão, por uma consciência, verdadeira, de que as coisas, não deveriam ter sido, daquele jeito, e a pessoa, então, proferem o perdão, aquilo que tinha sido, alojado, é removido, sabe por quê? Porque o amor, é mais forte, do que o ódio, mas pastor, o que isso tem a ver, com o que nós, estamos vendo no texto? É que Paulo, escutou essas palavras, e agora, ele precisa, escutar palavras, que são mais fortes, do que aquelas, que ele ouviu, as palavras, que ele ouviu, minaram o seu ânimo, o seu vigor, deixaram Paulo, na lona, desanimado, desencorajado, e daí, ele precisa, ouvir palavras, que são, mais poderosas, do que as palavras, que ele ouviu, e daí, as palavras, que Paulo, vai ouvir, nesse contexto, é uma palavra, de procedência divina, é uma palavra, que vem, e que foram, proferidas, dos lábios, do Senhor, e as palavras, que são proferidas, pelos lábios, do Senhor, traz vida, novamente, traz renovo, novamente, encoraja o desanimado, erga o abatido, o Senhor, então, chega para Paulo, e diz, coragem Paulo, coragem, coragem, essas palavras, hão de vencer, as palavras, daqueles, que haviam, dito para Paulo, que havia dito, que Paulo, tinha que morrer, que ele não merecia, viver, Paulo, escuta o Senhor Jesus, falando, coragem, coragem, não tenha medo, ânimo, filho, constância, não é hora, de ficar curvado, nem prostrado, é tempo de seguir, a missão, não acabou, a missão, vamos adiante, Paulo, coragem, coragem, igreja do Guará 2, ânimo, igreja do Guará 2, não tenha medo, igreja do Guará 2, crite do Guará 2, avancemos, um pouco mais, o Senhor é conosco, o Senhor nos encoraja, nessa manhã, coragem, se tem alguma coisa, que tenha amedrontado você, se tem alguma coisa, que tenha minado o seu ânimo, lembre-se, o Senhor está nos falando, coragem, 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 irmãos, eu não me considero, um homem medroso, mas eu tenho também, os meus medos, pela graça de Deus, eu não sou um homem, que fico arrefecido facilmente, Deus tem me sustentado, mas há momentos, que o medo ronda o meu coração, há momentos, que as coisas, que eu vejo, a minha volta, há momentos, que eu olho, que eu olho para as circunstâncias, parece que elas, conspiram contra mim, parece que elas, são os meus piores inimigos, há momentos, que eu olho, e percebo, que há situações, que parecem, que elas vão, que elas conspiram, contra mim, que elas vão me engolir, elas vão me tragar, nessas horas, eu preciso voltar, eu preciso ouvir, o meu Redentor falando, coragem filho, coragem, não é hora de ficar, agachado, não é hora de ficar, curvado, a não ser que seja, de joelho, para buscar auxílio, não é hora de se render, não é hora de se curvar, diante da situação, é hora de erguer a cabeça, e avançar, coragem, coragem, ânimo, não tenha medo, não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, Deus nos plantou, neste lugar, Deus nos levantou, na nossa geração, os desafios, são grandes, as situações, são difíceis, mas Deus nos chama, para testemunhar, coragem, 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 em primeiro lugar, a missão, por conta da presença, do Senhor Jesus, em segundo lugar, a missão, continua, por conta do encorajamento, do Senhor Jesus, em terceiro lugar, a missão, continua, por conta da presença, do Senhor Jesus, vá comigo ao texto, mais uma vez, por favor, está escrito, são palavras, do nosso amado, Salvador Jesus, Jesus, pois do modo, porque deste testemunho, a meu respeito, em Jerusalém, assim importa, que também, o faças, em Roma, amém, e aqui, irmãos, nós aprendemos, algo magnífico, a fala do Senhor, vem para mostrar, que ainda, resta um caminho, para seguir, talvez, Paulo, está, sendo, nutrido, diante de tudo aquilo, pensando, chegou o fim, eu tinha planos, de ir a Roma, você vê isso, nitidamente, esse desejo de Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1º, e no capítulo 15, depois eu recomendo, que você leia, por favor, Paulo falando, que o desejo dele, era ir a Roma, pregar o evangelho, para aqueles irmãos, naquela cidade, e repartir com eles, algum dom espiritual, promover edificação, simultânea, estabelecer uma parceria, para ele pregar também, na Espanha, mas de repente, parece que o caminho, vai se afunilando, vai se fechando, e Paulo fala, parece que está, impossibilitado de seguir, o caminho parece, que vai ser bloqueado, e o Senhor, vem e fala assim, Paulo, não vai ser bloqueado, o caminho, quem constrói o caminho, sou eu, quem pavimenta as rodagens, para que os meus filhos, sigam e caminham, sou eu, há um caminho, a ser trilhado, Paulo, há um destino, a ser alcançado, há um alvo, a ser atingido, o Senhor aponta, a Paulo, portanto, uma direção, quanto ao futuro, enquanto que para muitos, o futuro é incerto, para o servo de Deus, Deus fala assim, tem uma promessa, Jesus diz, tem uma promessa, o futuro não é incerto, as coisas são nebulosas, mas eu estou no controle, de tudo e de todos, e há momentos, irmãos, que precisamos, de uma voz, que possa vencer, os nossos medos, e nos apontar, uma direção, uma direção, que você olha e fala assim, pode não ser confortável, porque mais tarde, nós vamos ver, que a ida de Paulo, para Roma, não é confortável, não foi confortável, foi turbulenta, mas se Deus disse, que vai chegar lá, se Deus disse, que o nosso destino, já está decretado, nós chegaremos lá, a promessa de Deus, então, para Paulo, ela vem acompanhada, de um referencial histórico, Deus sempre, estabelece coisas novas, mas em muitos casos, ele oferece um referencial, de algo que foi feito, do jeito que foi feito, como que foi feito, para que você, não se esqueça, como fazer no futuro, porque não é fazer do meu jeito, não é fazer, do jeito que eu sinto, do jeito que eu penso, é do jeito que Deus estabeleceu, que seja feito, e o que será feito, no futuro, traz dois elementos, que eu preciso destacar, aqui com vocês, primeiro, nós precisamos, olhar para o testemunho, que Paulo deu em Jerusalém, porque é nesse testemunho, que está elencado, esses dois elementos, envolve, portanto, esse referencial, envolve um conteúdo, Paulo não está autorizado, Paulo não tem, autorização, para chegar lá, e dizer um outro conteúdo, a metodologia, até poderia ser diferente, mas o conteúdo, não pode ser alterado, então o Senhor Jesus, vem e disse, Paulo, pois do modo, porque deste testemunho, a meu respeito, em Jerusalém, assim importa, que também o faças, em Roma, conteúdo, segundo, envolve a ousadia, a intrepidez, Paulo está sendo encorajado, não à toa irmãos, Paulo está sendo encorajado, por conta de algo maior, por conta do desafio, que está diante dele ainda, testemunhar em Roma, Paulo já pregou, para muitas pessoas, mas Paulo ainda, não tinha tido, a oportunidade, de pregar para César, e ele terá, a oportunidade, de fazê-lo, e era necessário, que isso acontecesse, então, nesse contexto, da promessa, o senhor vem e diz assim, olha, há um referencial, que envolve o conteúdo, que você, anunciou em Jerusalém, esse mesmo conteúdo, tem que ser pregado lá, e a mesma forma, como você se posicionou, sem receio, da hostilidade, e da violência dos homens, você precisa de ousadia, você precisa de intrepidez, para fazer do mesmo jeito, que você fez em Jerusalém, mas essa promessa também, irmãos, ela vem acompanhada, de um elemento, que diz respeito, ao reconhecimento, do senhor, diríamos, que é como, que um elogio, do senhor, porque veja só, a missão, que Paulo tem, e o reconhecimento, que é dado, é do senhor Jesus, o elogio, é do senhor Jesus, e não é em razão, dos números, não é em razão, de quantas pessoas, se curvaram, diante do evangelho, em Jerusalém, porque nesta narrativa, de Lucas, nós não vimos, ou não contemplamos, ninguém, se curvando, diante do evangelho, é por conta, da fidelidade, é por conta, do compromisso, que Paulo tem, com aquele, que o chamou, para pregar, o evangelho, e algo, que nós percebemos, que nós percebemos, se o senhor, reconhece, o que Paulo fez, ainda que não, há números, isso nos leva, a entender uma coisa, Paulo não estava, sob o crivo, dos homens, da censura, dos homens, do que os homens, pensavam, sobre o seu ministério, do que os homens, diziam, sobre o seu ministério, porque para Paulo, o que importava, era ser fiel, a Deus, não aos números, e nem aquilo, que os homens, pensavam, o negócio, é com Deus, e se cumpre, fielmente, o ministério de Deus, a missão, continua, e o referencial, continua sendo estabelecido, e servindo, de modelo, para as futuras gerações, Paulo não estava, nem sobre o crivo, de si mesmo, porque talvez, ele pudesse pensar, o seguinte, que fracasso, que vexame, nenhum se curvou, diante, do que eu disse, ele não está, refém disso, e é bom, então, ouvir o senhor, falando o seguinte, Paulo, você deu testemunho, ao meu respeito, em Jerusalém, e isso importa, é isso que importa, é isso que vale, é isso que eu levo em conta, é assim que você tem que fazer, é desse jeito, que você tem que continuar, avance Paulo, e nós vamos descobrir depois, porque se nós olharmos, circunstancialmente, era impossível, Paulo ir a Roma, irmãos, olhe para o cenário, é impossível, circunstancialmente, humanamente, tudo está turvo, tudo está obscuro, um beco, parecia um beco sem saída, mas é nessa hora, que o senhor vem, e apresenta, uma palavra de certeza, quanto ao futuro, ministerial, o ministério não encerra, a missão não acabou, é como se pudéssemos dizer, o passaporte para a Roma, está carimbado, Paulo, obviamente que você, não vai talvez do jeito, que você talvez, tenha pensado, como você iria, não é do seu jeito, obviamente que a condução, para você ir para a Roma, não será do jeito, que talvez você tenha idealizado, será do meu jeito, mas que você vai para a Roma, você vai, é mais do que, está autorizado a ir a Roma, Paulo está decretado a ir a Roma, ninguém poderá impedir, o apóstolo Paulo, de chegar a Roma, ele irá, sem dúvida alguma, porque há uma promessa, Deus idealizou um plano, e Deus vai concretizar, esse plano, e nesse plano, Paulo está contemplado, o seu ministério, faz parte, desse projeto, maravilhoso, e quando nós chegamos, no capítulo 28, no versículo 30, você tem lá, o registro, de que Paulo, ficou na prisão, numa prisão, domiciliar, em Roma, por dois anos, quando Paulo escreve, a sua carta, conhecida como, a carta da alegria, endereçada aos filipenses, nós vamos ser informados, que nesse período, de dois anos, Paulo evangelizou, toda a guarda, pretoriana, a guarda de elite, de César, foi toda evangelizada, por Paulo, vinha um soldado, durante dois anos, para estar de plantão, Paulo evangelho nele, vinha um outro, durante a noite, Paulo evangelho nele, no dia seguinte, vinha outro, Paulo evangelho nele, Paulo está em Roma, cumprindo o ministério, porque é uma promessa gloriosa, e a promessa do Senhor, não pode falhar, a promessa do Senhor, não caduca, a promessa do Senhor, será cumprida, promessa maravilhosa, Paulo, Paulo, você não vai morrer, Paulo, nessa prisão, desta feita, não, você vai para Roma, você desejou ir para Roma, e o seu desejo, de ir para Roma, é desejo meu também, o seu plano, de ir para Roma, Paulo, também é plano meu, os seus ideais, contra a Roma, é coisa minha, Paulo, é negócio meu, Roma está na minha agenda, o povo de Roma está na minha agenda, e autoridades lá, pessoas importantes lá, eu quero que você testemunhe, este evangelho, lá para, aos romanos, para César, e para toda a sua guarda, de elite, para que eles escutem, as boas novas, por seu intermédio, a missão não terminou, a missão continua, ah irmãos, como é maravilhoso, nos dias difíceis da vida, ouvir a promessa de Deus, como é maravilhoso, nos dias de desânimo, ouvir, que a nossa história, não vai ter um desfecho, como nós imaginávamos, mas ela é gloriosa, há algo de Deus, para a nossa vida, Deus está nos dirigindo, Deus está nos levando, Deus tem um projeto, maravilhoso para nós, e eu termino, destacando três coisas, sobre Paulo, nessa experiência, nesse registro, e três aplicações, para a igreja, quanto ao presente, irmãos, Paulo recebeu, a presença do Senhor, e foi consolado, Deus esteve ao lado de Paulo, louvado seja Deus, quanto ao passado, Paulo foi elogiado, Paulo recebeu, reconhecimento do Senhor, isso portanto, servirá também, de elemento, para motivá-lo, para ele entender, que ele está no caminho, quanto ao futuro, Paulo estava assegurado, pela promessa de Deus, Paulo, você vai para Roma mesmo, e eu termino, destacando, três aplicações, para a igreja, para a nossa vida, primeiro, na solidão, irmãos, da vida, nós precisamos, de presença, de Deus, os nossos amigos, são importantes, a nossa família, é uma bênção, mas há uma coisa, na alma, que ninguém, pode satisfazer, só a presença, do Senhor Jesus, pode alentar, e trazer refrigério, na solidão, a gente precisa, de presença de Deus, da presença, do Senhor Jesus, com quanto Deus, use pessoas, para estar ao nosso lado, e isso é bom, mas nada, substitui a presença, do Senhor Jesus, em segundo lugar, na angústia, no desânimo, nós precisamos, de animação, de alma, de encorajamento, e com quantas pessoas, às vezes, trazem, palavras bonitas, e bem intencionadas, só o Senhor Jesus, efetivamente, pode visitar, esse coração, e desafiá-lo, e animá-lo, e alimentá-lo, novamente, para a gente, seguir adiante, em terceiro lugar, na insegurança, que temos, e que somos assaltados, tantas vezes, quanto ao futuro, nós precisamos, de uma promessa, da promessa de Deus, de que Ele diz, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, não tenha medo, há muita coisa ainda, por se fazer, não chegou o fim, a missão continua, louvado seja o Senhor, nosso Deus, talvez você, esteja precisando, urgentemente, de presença de Deus, talvez você, esteja precisando, nessa manhã, do consolo de Deus, Deus nos fala, nessa manhã, em sua palavra, Deus nos visita, nessa manhã, com a sua presença, talvez você, não consiga, vislumbrar, um futuro glorioso, nessa manhã, Deus nos dá promessa, não é o fim, há muita coisa, por se fazer, Deus é conosco, Deus é com a igreja do Guará, Deus é com os crentes, que aqui congregam, Deus está conosco, neste lugar, queridos irmãos, coloquemos-nos em pé, e falemos com Deus, nesse momento, ah, bendito Deus, nós nos alegramos, em ti, e louvamos, o teu santo, e glorioso nome, nós nos deleitamos, em ti, nessa manhã, e nos curvamos, diante da tua face, gloriosa, e reconhecemos, que a tua boa mão, conduziu-nos a este lugar, para te adorar, e para te ouvir, nessa manhã, oh pai, não nos prive, da tua presença, não senhor, oh Deus, nos dê sempre, o teu bom conselho, o alento, para a nossa alma, oh Deus, faz com que, a nossa, mente, seja, rememorada, sobre a promessa, gloriosa do senhor, porque as vezes, a vida se torna, tão dura, tão difícil, que nós, ficamos como que, envolvidos, submersos, numa nuvem, densa e escura, tenha misericórdia de nós, faz a tua luz, brilhar, nesta manhã, sobre a nossa vida, e sobre a nossa casa, e que a graça, do nosso grande Deus, salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o pai, que a comunhão, e a consolação, do Deus Espírito Santo, sejam, com todos nós, igreja de Deus, aqui reunida, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém. 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 Se assenta, irmãos. Amém.